Olha só, a parte mecânica e outros componentes dos veículos, lógico, podem ter desgastes ou quebrar. Por isso, antes dos passeios ou viagens, a ida a uma oficina não é proibida não, viu? Isso pode evitar grande parte dos acidentes. Pode balançar. A estrada é sinuosa, é íngreme. A pavimentação, às vezes, dá a falsa sensação de facilidade em transitar pela via, o que não é bem assim, conforme os especialistas em trânsito. Qualquer deslize pode gerar acidentes graves, como registrado no dia 14 deste mês de agosto. Uma mulher de 24 anos morreu numa batida na estrada principal de acesso ao pico. A jovem era passageira do veículo que perdeu o controle e bateu na traseira do carro da frente. Os automóveis eram da mesma família que morava nos Estados Unidos e estava de passeio na cidade. Jerônimo Gadelha é especialista em trânsito e afirma que a estrada não permite a mesma postura aplicada no trânsito de rodovias. Exige conhecimento e atenção redobrados. O ideal é subir com primeira marcha e em alguns momentos mais leves, talvez, colocar a segunda. Ah, mas vai forçar o motor? Força o motor. Mas a gente não está falando aqui de ficar duas, três, quatro horas fazendo isso. Chegou lá em cima, dá um tempo para o motor descansar, dá um tempo para o motor esfriar e depois desce da maneira correta também. Os cuidados com a condução precisam estar atrelados aos cuidados com a manutenção do veículo. O proprietário dessa oficina mecânica explica que não é só ligar o carro e se arriscar na subida. É fundamental ter experiência, sobretudo com o carro que dirige. O motorista tem que observar o seguinte, se ele não tem uma prática com o câmbio automático, ele deve fazer um treinamento, porque não é simplesmente subir e descer com o câmbio automático. Já um carro manual, já existem as marchas que você pode usar, a marcha mais forte, a marcha mais leve, para que você consiga descer em segurança. Observada todas essas dicas e orientações importantes, o resto, o pico da Ibituruna faz valer a pena. O carro automático, ele por si só, ele vai, o motor vai colocar a marcha adequada, né? O automático, ele já sobe ou desce com a marcha ideal. O carro manual, as pessoas na descida, eles têm um erro terrível, que eu acho ainda pior, que é tentar economizar combustível. O que eles fazem? Eles tiram o freio de segurança, que é o freio do próprio motor. O motor, numa descida, ele exerce um freio que segura o veículo. O que as pessoas fazem? Desengrenam o veículo, né? Colocam o veículo no neutro, a famosa banguela, achando que está tendo uma economia de combustível que hoje em dia isso não existe, com o sistema de injeção eletrônica, não tem essa economia, mas o que ele faz? Ele força o sistema de freios. Ele força tanto o sistema de freios numa descida igual essa da Ibituruna, que o freio superaquece. E quando o freio superaquece, ele deixa de funcionar. E é a maior causa de acidentes aqui, na descida do pico da Ibituruna, essa questão do freio superaquecer, ele deixa de funcionar, a pessoa perde o controle, o carro embala e ela acaba aí podendo vir a capotar ou bater num barranco, né? Esses são os principais erros.